O que trouxe a senhora aqui hoje na sede da CNM? Conhecimento, busca do conhecimento. Eu venho percebendo que a assessoria da CNM é muito vasta e a gente precisa disso. Eu sou prefeita de primeiro mandato e quando eu entrei a gente entrou sem transição, a gente não tinha o conhecimento e aqui eu vim buscar algumas informações que ainda, apesar de já estar com quase dois anos na frente da prefeitura, mas tem muitas coisas ainda que a gente precisa conhecer e eu vim buscar esse conhecimento aqui através da assessoria que vocês têm aqui na CNM.